O que é a diferença entre o masculino e o feminino? A existência de órgãos e protuberâncias e mudanças no corpo masculino e feminino bastante representativas, além das diferenças anatômicas que surgem já no nascimento, diferenças hormonais, existem duas diferenças muito peculiares relacionadas com a fisiologia ou funcionamento da sexualidade. E esses talvez é que devam corresponder aos aspectos mais importantes para a gente entender, porque eles são fonte de muitas divergências, de muitos atritos e de muitos problemas, não só do ponto de vista da relação sexual, como do ponto de vista da relação íntima entre homens e mulheres. A primeira dessas diferenças, a partir sempre da puberdade e adolescência, é o surgimento de um forte desejo visual masculino. Os homens são muito mais visuais do que as mulheres. Eu tenho dito isso já há mais de 30 anos, tenho, obviamente, tem fundamento, tem autores anteriores que também fundamentaram suas reflexões em cima disso, mas talvez eu tenha desenvolvido com mais profundidade nesta diferença. E algumas mulheres dizem que isso não é verdade, que na verdade elas também têm um desejo visual muito forte, quer dizer, quando olham um corpo de homem, ficam muito querendo agarrá-los. Isso pode ser verdade, e parece que o é, em um pequeno grupo de mulheres, mas a grande maioria das mulheres, na verdade, não tem desejo visual na intensidade, pelo menos, que os homens têm. O desejo tem que ser entendido como uma coisa muito peculiar, quer dizer, uma vontade, um surgimento de um anseio erótico forte e uma vontade de agarrar, de se acoplar àquele objeto que provoca o desejo e, se esfregando nesse objeto, conseguir realizar, vamos dizer assim, a satisfação desse anseio erótico que surge. Isso aqui é muito característico masculino, inclusive nos mamíferos em geral. Nos mamíferos, o desejo dos machos não é estimulado pela visão e sim pelo olfato, quer dizer, as fêmeas no cio, elas soltam cheiros peculiares dos seus hormônios na urina, os machos ficam oriçados e eles, então, correm atrás das fêmeas e eles atacam, porque o desejo neles é estimulado pelo olfato. No humano é a visão e a mulher se excita ao se perceber objeto do desejo, ao se perceber desejada. Então, a mulher tem um quadro muito mais de excitação. A excitação é uma coisa diferente de desejo e é uma das diferenças que eu mais insisto em diferenciar, em separar, porque excitação é um estado para dentro, é uma inquietação erótica, mas interna, que não... e desejo é uma inquietação que parece que pede ação para fora, pede movimento, pede que o indivíduo busque se aproximar desse objeto que provoca o desejo. A mulher se excita e ela gosta de ser agradada, de ser acariciada. Então, a excitação pede, mais do que tudo, manifestações de ordem táctil. Do ponto de vista da excitação, os homens e as mulheres são iguais. Os homens também se excitam ao se perceverem tocados, ou ao serem tocados, ao terem sensibilidade, vamos dizer assim, táctil em certas áreas do corpo, chamadas zonas erógenas. Então, os homens também gostam das manifestações, vamos dizer assim, ligadas à excitação. Mas o desejo visual é uma coisa masculina e não é correspondido. Então, muitos meninos, principalmente na adolescência, sentem uma frustração de desejarem sem se sentirem igualmente desejados. E muitos atribuem isso ao fato de serem mais feios, ou mais baixinhos, ou mais gordos. Enfim, características físicas deles é que determinariam isso. E não percebem que isso, na verdade, é uma diferença da fisiologia sexual e não tem nada a ver com a aparência deles. Ficam frustrados à toa e acabam desenvolvendo, inclusive, até um certo rancor contra a figura feminina. E injusto, porque, na verdade, é uma diferença que define a fisiologia e que, nesse aspecto, privilegia as moças, em particular aquelas mais bonitas. Mas privilegia as menos bonitas também, porque, de algum modo, elas sempre atraem um determinado grupo de homens. Então, o desejo visual é uma característica masculina, que não existe igual nas mulheres, e que, às vezes, é difícil de ser entendido um pelo outro, porque as pessoas não conseguem muito bem entender a cabeça daqueles que não têm propriedades muito parecidas com as suas. Então, as mulheres, às vezes, ficam muito irritadas porque os seus parceiros estão, de repente, olhando para algumas outras moças ou para algumas outras mulheres, sem que isso signifique uma vontade de ofender nem coisa nenhuma. não é simplesmente quase que um mecanismo automático que surge na fisiologia masculina de ficar sensível a outros corpos que não aqueles da sua mulher amada. E não é prova de desamor essa falta de, vamos dizer assim, de exclusividade direcionada, de direção do desejo. Do mesmo modo que as moças, os homens também não têm que ficar incomodados quando eles não se sentem tão intensamente desejados pelas suas mulheres. E nem as suas mulheres deveriam se sentir incomodadas quando elas não sentem tanto desejo quanto parece que elas deveriam sentir pelos seus parceiros mesmo, quando amados. Porque o que elas sentem é uma boa vontade, uma disposição de, sendo desejadas, responderem positivamente. Quer dizer, elas respondem ao desejo masculino, mas não é que surge nelas um desejo sempre tão intenso, tão forte como aquele que costuma acontecer nos homens. Então, entender essa diferença apazigua a ambos. E, portanto, faz muito bem para o entendimento. E entender a diferença é sempre muito difícil, porque a gente costuma querer entender o outro sempre tomando por base a cabeça da gente. Uma outra diferença fundamental também é a presença de período refratário no homem depois da sua ejaculação. Presença essa que também não existe nas mulheres. As mulheres não têm período refratário. O que quer dizer período refratário? O homem, depois que ejacula, ele tem um período de total desinteresse e até uma certa aversão por qualquer intimidade sexual. Então, ele não consegue dar continuidade. Quer dizer, quando o homem ejacula, praticamente é o momento que termina o ato. Termina, até a indústria pornográfica mostra isso claramente. Quer dizer, o homem ejaculou, acabou o filme. O filme termina sempre neste ponto. Porque as mulheres não tendo esse período refratário significa que elas se excitam, elas têm orgasmo, mas esse orgasmo não faz com que a excitação delas caia a zero. Sobra uma excitação residual que permite que se excitem de novo, o que permite, inclusive, a existência de mais de um orgasmo. Em sequência. Nos homens é assim. Ele se excita e depois ele tem a resposta ejaculatória e aí ele cai a zero ou até abaixo de zero e fica um tempo não competente para responder a estímulos eróticos. E esse tempo, então, de não resposta é um tempo em que muitas vezes eles ficam sonolentos, se adormecem. As mulheres, às vezes, ficam ofendidas injustamente, porque se adormecer é apenas um sinal de satisfação e relaxamento e também estar confortável naquele contexto. Porque se o contexto não é favorável, nesta hora do período refratário, os homens mesmo querem cair fora daquela situação, querem fugir dali o mais rápido possível. E quando eles estão confortáveis, porque gostam da parceria, eles se adormecem. A mulher, não tendo esse período refratário, naturalmente tem no orgasmo um aspecto menos importante, porque tendo ou não tendo orgasmo sempre sobra um certo resíduo de excitação que faz com que elas estejam dispostas a conversar, a bater papo, etc. O que é uma diferença que tem que ser entendida também para evitar conflitos, desavenças e atritos. Evidentemente, neste aspecto, a mulher é mais disponível sexualmente do que o homem. O homem precisa de um período de descanso que varia, esse período de refratário, de alguns minutos até algumas horas ou mesmo dias, até que ele fique disponível ou disposto sexualmente outra vez. É assim a vida, mas suas diferenças têm que ser compreendidas, respeitadas, para que casais consigam conviver em harmonia e conviver com o mínimo de desentendimento, conflitos, por motivos que na realidade não dependem deles, e sim da própria fisiologia humana. Muito bem. Essa é a nossa participação a mais aqui no nosso canal do YouTube. Você, se gosta, inscreva-se e acompanhe. Toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.